Tereza, então o amor da sua vida é aquele infeliz com quem você se casou e não eu? Tereza encontra o desprezo. Eu também não posso desistir. A única coisa que você não pode desistir, Tereza, é do dinheiro do Arthur. A indiferença machuca. Depois do que você fez, eu não quero que se aproxime de mim nunca mais. Você me dá nojo, Tereza. Nesta sexta, 5h15 da tarde. Arthur, pode ficar com ela. A Tereza não vale nada. Tereza.